Laticínios em atacado e atacarejo. Nós temos aqui uma apresentação muito interessante. Bebida láctea, vejam bem o seguinte, bem identificado, aonde o consumidor ou o comerciante, ele percebe aonde é que está a bebida láctea. Iogurtos da mesma forma, um espaço maior porque é um produto que se vende mais. Então, produtos com os preços visíveis e elegíveis, nós temos questão de salientar isso. Ofertas, no caso, com portas para que se mantenha a refrigeração em torno de até 7 graus. Então, isso é importante saber. Muito cuidado para a data de validade, porque isso faz com que o consumidor perceba que a data de validade ela tem dentro do prazo, porque, afinal, a saúde em primeiro lugar. Perfeito? Então, seguindo aqui a nossa apresentação dos laticínios, nós temos, então, a manteiga, aqui nesse lado, aqui à direita, aqui, onde também tem uma variedade muito grande de produtos, com marcas líderes, com marcas um pouco mais populares, vamos dizer, que tem um preço mais acessível, com as ofertas, né? Então, a parte de manteiga, margarinas, isso também faz com que os laticínios representam uma área muito importante no atacado. E com embalagens, inclusive, maiores para quem tem uma lancheria ou restaurante, né? Aqui nós temos também a questão das margarinas, margarina, né? Então, as natas, requeijão, tudo associado àquilo que nós estamos salientando. Uma boa exposição, embalagens maiores para a área, assim, de confeitaria, restaurantes, padarias, inclusive, aonde predomina exatamente a qualidade, a marca que o consumidor está procurando, né? Os preços também bem acessíveis, né? Então, é tudo muito interessante se salientar isso, né? Então, o cliente, quando vem para um atacado, ele busca qualidade e preço. E nós estamos vendo aqui que isso é importante, perfeito? É isso aí, pessoal.